Então, buscar o equilíbrio das contas não pode ser em cima da população que mais precisa desta casa. Nós não podemos anunciar para o país mais sete anos de congelamento do salário mínimo. Nós não podemos anunciar para o país mais sete anos de não reajuste da tabela do imposto de renda. Não podemos anunciar para os nossos pós-graduandos que eles continuarão com uma bolsa nominalmente congelada. Anunciar para os servidores públicos que eles também não serão objeto da nossa atenção.